Música Presidente da Comissão de Constituição e Justiça nega requerimento para convidar o Procurador-Geral da República a falar sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. E o relatório da CCJ sobre a admissibilidade da denúncia será apresentado na segunda-feira. E esta edição destaca também. Operadoras de celular podem ter que garantir cobertura em todas as rodovias do país. É o que prevê projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. Famosa pelo chimarrão, a erva mate é tema de audiência na Câmara. Deputados querem incentivar a produção e o consumo da erva, que já foi considerada uma planta divina pelos índios. Música Boa noite em Brasília, 8 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. Na próxima segunda-feira, o parecer sobre a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva deve ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Cabe à Câmara decidir se autoriza ou não a investigação do presidente pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Havia uma expectativa que ele fosse convidado a falar na CCJ na próxima semana. Mas o deputado Rodrigo Pacheco, presidente da comissão, negou hoje os pedidos para que Janot falasse à CCJ. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O entendimento é que não se admite a sustentação oral ou qualquer tipo de esclarecimento do Procurador-Geral da República no âmbito da Câmara dos Deputados. O que a Câmara deverá fazer, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, é opinar sobre aquilo que existe no Supremo Tribunal Federal. Esse processo é diferente do processo de impeachment. O processo de impeachment decorre de crime de responsabilidade e cabe à formação de prova no âmbito da Câmara dos Deputados. Não só esse convite, mas todos os requerimentos foram indeferidos. Entre eles, aquele que pedia para que peritos da Polícia Federal viessem falar sobre o áudio, gravado entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer. Mas a tentativa de trazer o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à Câmara ainda não terminou. O assunto deve ser decidido na Justiça. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, já avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro nós vamos mostrar que não há qualquer vedação, qualquer proibição no regimento interno que impeça a vinda da acusação. Nós entendemos que não é razoável que num processo apenas um lado do processo falhe. Eu não conheço nenhum processo no mundo em que só um lado se manifesta. O presidente da CCJ acha que o recurso na justiça não vai adiante. A base do governo concorda. Decisão inteligente, séria, baseada no regimento e prevenção de crises durante o debate. As mudanças feitas pelo governo no Fórum Nacional de Educação foram tema de uma audiência pública realizada pelas comissões de educação e de legislação participativa. Desde 2010, os rumos da política educacional no país são debatidos por entidades de estudantes, professores e outros profissionais de ensino. As entidades desses setores participam do Fórum Nacional de Educação, junto com órgãos do governo. Mas em abril deste ano, uma portaria do Ministério da Educação mudou essa composição, com a exclusão de várias entidades. Essa medida foi criticada em audiência promovida pelas comissões de educação e de legislação participativa da Câmara. Nós tínhamos 42 entidades da sociedade civil compondo o Fórum Nacional de Educação. Com essa nova portaria, isso foi reduzido para 24 entidades. Que o governo possa revogar essa portaria que é autoritária, que quer, no final das contas, calar qualquer tipo de divergência. É essa a democracia que é defendida pela representação de governo? O representante do Ministério da Educação defendeu as alterações. Ele reconfigurou o Fórum Nacional de Educação, incluindo algumas entidades que não estavam representadas e excluindo algumas entidades que tinham dupla ou tripla representação. Então o Fórum está mantido com 35 instituições. A grande maioria das instituições já realizou a sua, inclusive a sua indicação dos representantes e permanecerá com agenta, com pauta, todo ele voltado ao real papel do Fórum. Que não é fazer política partidária, que não é fazer demagogia ou algo contra ou a favor do governo. E de fato fazer um papel de Estado. Os participantes também criticaram a mudança das datas de realização das conferências municipais, estaduais e nacionais de educação. O representante do MEC disse que o novo calendário desses eventos continua cumprindo o papel de debater a educação brasileira. E ainda falando de educação, representantes de entidades do setor defenderam a proposta de emendar a Constituição que torna permanente o Fundeb, o fundo que garante recursos para a educação do ensino infantil até o ensino médio. Mas eles pediram mudanças no texto para tentar reduzir as desigualdades educacionais entre as regiões do país. Ensino de boa qualidade é acessível para todos. Alcançar esse objetivo, que está previsto na Constituição, depende de financiamento. E boa parte dos recursos hoje vem do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com vigência até 2020. Mas uma proposta em análise na Câmara inclui o fundo na Constituição, com validade permanente. Acho importante esse projeto, a gente deve aprová-lo sem nenhuma dificuldade, até para colocar como uma política pública definitiva, estratégica. O Fundeb é um programa importante, mas que tinha prazo de validade. Então o objetivo aqui é tornar permanente e cada vez mais incrementar mais recursos para a educação. Em debate da comissão que avalia a proposta, representantes de várias entidades disseram que a mudança vai trazer segurança para os gestores e profissionais de ensino. Mas querem mudanças na distribuição dos recursos, para garantir a melhoria do ensino nas regiões mais pobres do país. E também no volume de dinheiro que o governo federal repassa para corrigir os desequilíbrios. A nossa expectativa é que a complementação da União, que hoje existe em apenas oito estados, ela possa ser abrangente a todos os estados brasileiros, a todos os municípios brasileiros. Tem um custo aluno estabelecido, e aquele estado que está abaixo desse custo aluno é que tem a complementação da União. E isso não resolveu todas as demandas, para que de fato ele venha atender a manutenção, ao desenvolvimento do ensino e a valorização dos profissionais de educação. O custo aluno é fixado pelo governo federal, que repassa dinheiro para os estados e municípios sem recursos para bancar esse valor. É proporcional ao número de estudantes matriculados. Foi criado para combater as desigualdades regionais, mas pode ter efeito contrário. Uma quantidade grande de cidades no Brasil perdem dinheiro com o Fundeb. Como eles não têm condição de ter muitos alunos, eles acabam sendo municípios que, mesmo pobres, acabam perdendo ainda dinheiro, passando esse recurso da educação para outras cidades. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. O projeto que proíbe vincular a emissão do licenciamento do automóvel ao pagamento do IPVA foi tema de audiência na Comissão de Viação e Transportes. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Eric Endrilho, considera justo o projeto de lei. Já representantes do Departamento Nacional de Trânsito e dos DETRANS criticaram a proposta. A Comissão de Finanças e Tributação discutiu a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica para reduzir o valor no repasse da compensação financeira pelos recursos hídricos, conhecido como Royalties das Hidrelétricas. Representantes de municípios e o movimento dos atingidos por barragens criticaram a revisão da tarifa. O repasse deve cair 30% este ano, reduzindo o total para cerca de R$ 1,4 bilhão. Os representantes do governo explicaram que apenas seguiram o que diz a legislação. A audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promoveu debates sobre as tarifas bancárias cobradas para o acesso ao crédito de fomento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. A área beneficiada pelo fundo corresponde a 45% do território nacional e um total de 449 municípios na região norte do país. Representantes de produtores rurais da Amazônia criticaram as taxas cobradas. Um financiamento de R$ 1 milhão, por exemplo, acarreta o pagamento de R$ 42 mil em taxas, o que prejudica o desenvolvimento rural. Operadoras podem ter que garantir cobertura para celular em todas as rodovias do país. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. O sinal do celular no Brasil é precário ou inexistente em muitas regiões do país, como em localidades mais isoladas e na maior parte das rodovias. Ficar sem poder usar o celular, principalmente numa situação de emergência, pode ser perigoso. As prestadoras de telefonia móvel podem ser obrigadas a garantir a cobertura em todos os distritos dos municípios e em 100% dos trechos de rodovias na área geográfica de atuação. É o que prevê proposta deste deputado, aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. O projeto vem justamente obrigando que essas empresas façam a cobertura em todo o seu território da sua outorga. Isso é muito positivo, né? E não só isso, esse projeto permite, a gente sabe que na expansão desse serviço haverá custo, haverá gasto, mas nós temos o FUSTE, que é um fundo de universalização de serviços de telecomunicações, que hoje, se não me falha a memória, tem mais de 60 bilhões de reais que poderia vir como auxílio para a expansão dessa prestação de serviços por essas empresas. Este representante das empresas de telefonia reconhece a importância da medida, mas lembra que os contratos em vigor obrigam a cobertura apenas em 80% do distrito-sede. Obrigar hoje, fora de um contexto do leilão, comprometa com investimentos que não foram estabelecidos, é no mínimo discutível. A gente tem que avaliar caso a caso para ver se de fato faz sentido para todas as empresas que apostaram naquele momento do leilão. A proposta ainda deve ser analisada por mais duas comissões da Câmara. Se aprovada, segue para o Senado. O dia 27 de julho é o dia mundial do câncer de cabeça e pescoço. Estima-se que a doença mate 10 mil pessoas por ano no Brasil, a maioria homens. Além dessa data, o mês é considerado o julho verde, que, como outras campanhas de conscientização, tem o objetivo de chamar a atenção para o problema. A Comissão de Seguridade Social e Família fez um debate com especialistas sobre a prevenção da doença. Os especialistas mostraram as estatísticas sobre o crescimento do registro de casos de câncer de boca e garganta. É um câncer que tem uma incidência, principalmente no sexo masculino, câncer de cavidade oral e de laringe, e no sexo feminino, câncer de tireoide. De acordo com a diretora de um dos hospitais de referência em tratamento de câncer, só a unidade, localizada em Jaú, no interior de São Paulo, atendeu mais de 5.500 pacientes de câncer de boca e garganta no ano passado. A presidente da entidade que representa os pacientes alertou para a necessidade de acompanhamento por outros profissionais como psicólogos e fonoaudiólogos para superar os traumas e evitar doenças como depressão e até suicídio entre os pacientes. Ela própria utiliza um aparelho para conseguir falar depois que perdeu a voz por causa da doença. A pessoa sem o céu da boca, ela não fala, ela não come. Ela vai precisar de uma prótese introral. Nós estamos falando aqui de algo bastante traumático. Qualquer outro câncer você esconde na roupa. O câncer de cabeça e pescoço está exposto. Então nós temos mandíbula, nós temos língua, nós temos gengiva. São regiões que além do câncer ser agressivo, são deformantes, dão alterações da fisionomia da pessoa que tem a doença. É muito desagradável mesmo essa doença de câncer. E o tratamento também é difícil. Por isso que temos que fixar muito nas prevenções do câncer de cabeça e pescoço. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço informou que esse tipo de tumor é o quarto com maior incidência entre os homens brasileiros e fez um alerta. As principais causas da doença são cigarro e bebida alcoólica. Outro fator de risco é o HPV, doença sexualmente transmissível. Os especialistas foram unânimes em defender mais investimentos em duas ações, prevenção e tratamento. Um dos principais meios de tratamento desse tipo de câncer é a radioterapia. E a gente sabe que há estados no Brasil que ainda não tem um aparelho acelerador linear para o tratamento radioterápico desses pacientes. A palavra-chave é prevenção. É as pessoas serem orientadas de que é possível evitar e de que é possível também, quando não se consegue evitar, você descobrir a doença quando ela está bem no começo, quando é possível tratar de uma maneira mais simples e com melhores resultados. E foi realizado na Câmara o Seminário Tecnologia e Saúde Pública, soluções viáveis para os desafios brasileiros. O evento, promovido por quatro comissões da Câmara, contou com a participação de especialistas do Brasil e de outros países. A rede pública de saúde depende de evoluções tecnológicas em remédios, equipamentos, vacinas e ferramentas de gerenciamento que custam cada vez mais caro. Uma realidade que precisa ser compatibilizada com o orçamento apertado do Estado brasileiro. A forma de enfrentar esse desafio foi debatida por deputados, representantes do governo e especialistas do Brasil e do exterior, num seminário promovido pela Câmara. Nós hoje temos anticorpos monoclonais, que são drogas muito modernas, que algumas custam cerca de 20, 22 mil reais uma ampola. E que tem pacientes que têm que tomar três ampolas por dia. E nós temos aqui um dilema, porque a tecnologia aumenta, ela progride muito rapidamente, e os recursos que são direcionados para que a gente tenha acesso a essas tecnologias, quer no tratamento, nas cirurgias, nos medicamentos, os recursos não são suficientes para tudo. De forma que nós temos que otimizar, discutir o que é importante, o que é prioritário. O ministro da Saúde falou sobre vários programas do governo para modernizar o SUS. São ações que visam melhorar o acesso a tratamentos mais modernos e, ao mesmo tempo, diminuir o desperdício de recursos públicos. O uso da política de compras governamentais e outras ações de incentivo, segundo ele, podem permitir o desenvolvimento e a atração para o Brasil de produtores de tecnologias na área de saúde. Nós buscamos atrair essas tecnologias para o Brasil, produzir aqueles medicamentos, aprender essas novas tecnologias para poder desenvolver nossas moléculas, nossas patentes, participar desse grande mercado, que é o mercado de inovação em saúde em todo o mundo. Quando falamos de tecnologia de saúde, falamos de novos equipamentos modernos, com alta resolução, novos medicamentos, que são muito eficientes, caros, que precisam ser conciliados com a capacidade nossa do orçamento, com o limite da capacidade contributiva do cidadão em pagar impostos e, portanto, do Estado em atender as pessoas. O responsável pela área de inovação da Fundação Oswaldo Cruz disse que o Instituto utiliza capacidade já demonstrada na pesquisa médica e na produção de remédios e vacinas para ajudar nesse desafio. Nossa ideia é conseguir integrar essas plataformas onde a gente possa conseguir oferecer o melhor diagnóstico e, dessa maneira, permitir a utilização do tratamento mais eficaz. Dessa maneira, não só melhorando a humanização da medicina, mas também reduzindo o custo para a sociedade brasileira. A audiência na Comissão de Meio Ambiente debateu os benefícios da erva mate. Deputados querem incentivar a produção e o consumo da erva, que é famosa pelo chimarrão gaúcho e que já foi considerada pelos índios uma planta divina. Você conhece esta árvore? Esta é a erva mate. Conhecida pelo chimarrão gaúcho, a planta já era consumida pelos índios há mais de 500 anos. Foi no Paraná que o homem branco teve seu primeiro contato com ela. Nos anos 50, chegou ao Maracanã e às praias do Rio. A erva mate tem hoje grande importância social, cultural e econômica. São mais de 500 indústrias no país e mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Movimenta no estado cerca de 1,2 bilhão de reais. É uma estimativa da movimentação que a cadeia produtiva tem só no estado do Rio Grande do Sul. Se considerarmos os demais estados, certamente atinge os 2 bilhões de reais anuais. Todo o país consome erva mate. Tem gaúchos espalhados em todos os estados nacionais e tem outros que não são gaúchos, que estão adquirindo o hábito do chimarrão. Quem não toma chimarrão toma tererê. Quem não toma tererê está tomando sucos, refrigerantes, energéticos de erva mate, cervejas de erva mate, gastronomia de erva mate, chás. O mercado de chás é muito grande, Rio de Janeiro, principalmente na praia, o pessoal toma bastante chá de erva mate. O lançamento da Frente Parlamentar Nacional da Erva Mate na Câmara reuniu apreciadores da bebida, painéis e uma banca com produtos derivados da erva mate. coordenada pelo deputado Heitor Chu, a Frente conta com o apoio de 215 deputados e 15 senadores para defender as demandas do setor, como a política de preço mínimo e a inclusão da erva mate na merenda escolar, por exemplo. A partir do momento que todos sentam em torno da mesa, cada um apresentando a sua visão, nós vamos conseguir definir uma política e quais são os temas que efetivamente dizem respeito. A indústria, quais que dizem respeito ao Instituto do Mate, o que diz respeito ao produtor, afinal, cada um faz algumas coisas, mas se certamente fizermos juntos, nós vamos avançar muito mais. Na Comissão de Meio Ambiente, especialistas falaram da necessidade de se divulgar melhor as propriedades da erva mate para ampliar o seu mercado. Além do aspecto ambiental, já que ela é uma planta nativa da Mata Atlântica, ela é rica em nutrientes, com mais de 192 princípios ativos e tem propriedades terapêuticas, no combate à osteoporose, como cicatrizante, digestivo e, segundo garantem, um poderoso afrodisíaco. É a planta mais completa do planeta. Foi considerada pelos franceses que mais estudaram a erva mate até hoje como a árvore da vida. Lá em 1964, já, o Instituto Pasteur da França e a Sociedade Científica de Paris, eles chegaram a essa conclusão, que não havia, classificaram ela como a árvore da vida. E veja bem, os índios lá no passado, há 500 anos atrás, chamavam de planta divina. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho